Fala cambada de macho fraco, aqui quem fala é o Jacinto Amadeira entrando, lá ele. Neste vídeo eu quero trazer uma receita caseira e poderosa lá da gringa, onde você vai aprender fazer um Viagra poderoso que vai te fazer durar mais de 6 horas na cama com a mulherada. Fique comigo até o final do vídeo para aprender esta receita poderosa. Você vai precisar de um alho para iniciar a receita do Viagra natural. De acordo com um estudo do London Bridge Hospital, no Reino Unido, o alho contém alicina, que ajuda com que o pênis recebe mais sangue. Este efeito benéfico sobre a circulação sanguínea estende-se a todo o corpo, algo que não acontece com os medicamentos para o tratamento da disfunção erétil. Outro ingrediente poderoso é o café. A cafeína provoca uma série de efeitos que ajudam a relaxar as artérias do pênis, aumentando o fluxo sanguíneo. O café pode ser um Viagra natural, segundo pesquisa da Universidade do Texas, nos Estados Unidos. Homens que bebem uma ou duas canecas da iguaria por dia são menos propensos a sofrer de disfunção erétil. Os dados são do jornal Daily Mail. E se você está me ouvindo até agora, é porque você está realmente querendo aprender algo que vai te ajudar a ter mais disposição na cama, ajudar na sua gozada rápida e até mesmo na disfunção erétil. Por isso eu separei uma dica extra e poderosa para você no primeiro link da descrição e também fixado nos comentários, algo que vai te ajudar a se tornar mais homem para a sua mulher e com certeza você vai voltar neste vídeo para me agradecer depois. Tchau, tchau. Tchau, tchau.